. 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 Não, não, não. o 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 Então, eu vou fazer isso aqui, porque eu vou fazer isso aqui. um o que que eu vou fazer? Pauçada Pauçada O que você quer fazer? Anei que ele tem? Anei 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 Pauçada Pauçada Mã, mas... Chitrinha, não é? Chitrinha... Chitrinha, Mãe... Mãe... Chitrinha... Oh, que!! Chitrinha. Chitrinha? Chitrinha, quem? Chitri... Chitrinha... Chitri? Então, doi... Chitri, chitri... Sim... Ah, maravilha! Que Mãe... Você está com chitrinha? É, sim, chitrinha... Criança, chitrinha... Ancal, ancal... Ancal... Ancal, ancal... Ancal, chitrinha... Agora ketemos. Acre as queres de obrigado! Então olhe aqui?! Poste de obrigado se tratar... Os menços não têm certo! . 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 são todos os jovens são realmente loucados e se ele é oportunidade não pode fazer isso não posso fazer isso não posso fazer isso não posso fazer isso O que é que é isso? Então, como você também está aqui, está a cidade, porque eu tenho meantizado assim, eu estou muito saudável, assim eu estou falando, você tem uma história de ter-seático, Então, eu tenho que ir do outro lado, então eu tenho que ir para o outro lado, mas que eu aprender, porque eu packets se montan, a gente tem um pouco de ele. Então, eu estou falando assim, eu estou muito, e eu estou falando assim. o 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 E aí os apresurados aqui vamos burras 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 Tchau, tchau. O que é isso? Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá.